A CIDADE NO BRASIL 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 E... E! E aí a Vai! A A O que você acha? E se liga, mamãe! Obrigado. Obrigado, pessoal, seu filho com tranquilidade. Eu vou tirar um pouquinho mais. Eu vou tirar quatro e eu vou tentar. Vou tirar quatro. Eu vou tirar quatro. Você vai tirar quatro. Eu vou tirar quatro. Eu vou tirar o outro. Eu vou tirar quatro seus filhos. Eu vou tirar quatro. Nós vamos tirar quatro. Eu vou tirar quatro. É o mesmo tempo. Você pode me levar muito, mas não é? Vamos lá. 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 É isso aí, P.E.? Ana! Ana! Aperte! Rafinha no cave. ruso O que é isso? Abre o meu irmão, a sua mãe. A sua mãe, a sua mãe. A sua mãe, a sua mãe. 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 Fuiu... Setem-se... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.